Olha, eu acho que cada caso é um caso. Então, de fato, a explicação dada foi muito correta. A cota é um instrumento de correção de um quadro de injustiça dado uma situação histórica. No Congresso Nacional, eu me coloquei semana passada aqui a favor de cotas. Quer dizer, a gente tem uma situação em que os partidos políticos até colocam, fazem composições com mulheres nas suas chapas e tudo mais, mas não há um investimento para que a campanha dessa mulher tenha o mesmo peso, mesma organização, mesma possibilidade de levar a mulher candidata a ocupar o cargo. Então, acho que há um problema. E depois, a gente está falando de Congresso Nacional, a gente está falando daqueles que nos representam, aqueles que fazem as leis, que estão cuidando de um aspecto primordial da sociedade brasileira. Aí eu sou a favor de cotas. Numa empresa, por exemplo, eu acho que seria um estapa fúrgico pensar em cotas para mulheres dentro da direção de uma empresa. Acho que isso não faz o menor sentido. Olha, lembrando que o Brasil é signatário dos objetivos do milênio, de 2000. Quer dizer, nós nos comprometemos em mudar a situação, a inserção da mulher em todos os aspectos do trabalho, da sociedade, da representação parlamentar e muito pouco aconteceu na última década. Ou quase nada, na verdade. Em termos de participação das empresas, zero, nenhum avanço. Em termos de representação no parlamento, nenhum avanço. Então, a gente tem muito o que avançar. E eu acho que em alguns segmentos, como o Congresso Nacional, eu seria a favor de cotas. Mas empresas, me parece a coisa, em se intrometer na escolha de, enfim... E eu acho outra coisa, que as mulheres, elas têm mostrado ali onde elas ocupam cargos, plena capacidade. Tem uma coisa que, William, não foi discutida aqui nessa matéria, mas está muito atrelada a isso. Quer dizer, como que se lida com a licença maternidade? Eu sou a favor, por exemplo, de que haja uma licença paternidade. Ora, se a mulher tem quatro meses de licença, que se coloque mais dois meses para o homem. E acabe-se, ou alguma coisa no estilo pode ser discutida, que comece a acabar com essa ideia de que, bom, a mulher, a gente vai contratar uma mulher, mas essa mulher vai, em algum momento da sua vida, ficar quatro meses fora, a minha empresa vai ser prejudicada. E tem muitos preconceitos, vários, vários tipos, contra a mulher nas empresas. Então, uma das maneiras, para mim, que seria fundamental, seria em relação à licença maternidade. Muitos países já fazem isso, dividem essa licença maternidade, ou a mulher e o homem, entre eles, escolhem quem é que vai ficar em casa com a criança. Alterna o período, os quatro meses a mulher, dois meses o homem, três e três. Uma maneira de democratizar o manejo da família, vai também permitir a inserção da mulher em locais pós-trabalho, de liderança e assim por diante.